Tchau! Ivone! Que foi? Carro! Que carro? O que você está falando? O carro dele está aí. Você está brincando. Olha você Ivone, olha. Mas cuidado para não ser vista. Espera aí Raquel, calma. Calma Raquel. Pode ser um carro parecido com o dele. Não. Eu já vi vários na rua. Eu também já vi vários na rua. Não é assim. Alguma coisa me diz. Assim que eu vi, eu não sei explicar. Ivone, eu não sei explicar. Mas assim que eu vi o carro, eu senti. Eu senti que é o carro dele. Não dá para ver direito. Mas parece que não tem ninguém dentro. O carro ia estar parado aí por quê? Não sei. Não sei. Não sei. Eu tenho medo de saber. Eu vou descer. Não, Ivone, não. Eu tenho que descer, Raquel. Você não pode ficar assim, assustada, sem saber se isso não é. Não tem sentido. Tchê! Eu sinto no ar. Ele está por perto. É ele. Fica calma. Eu desço e vejo. Você tem razão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Falou hoje. Falou hoje que eu estava tão bem. Todo mundo na escola falou. A Helena percebeu. Falou que há quanto tempo não via tão feliz. Espera aí. Ele não começa a sofrer antes da hora. Eu abro. Pra ser chato aqui. Fala, seu Zé. Tem correspondência pra você. Oba. E esse pacote é pra Tereza. Ah, são os livros que eu encomendei. Ó, tem que assinar o protocolo. Tá bom. Obrigada, seu Zé. Tereza. Tira. Tira. Tira de tudo inter diabetes. Tira muito abenada com 116$. Tira dois calamse mais sentenceas na ordem. Tiraam. Tira de tudo interesse. Tira. Tira, sua caixa éproof tira deuta para aparecer. Amém. E aí, Ivone? Fala! É dele sim, Raquel. É dele sim, Raquel. Tem aquele bonequinho pendurado no espelho retrovisor e a chapa é de São Paulo. Não é possível. O porteiro disse que o carro tá aí na frente há mais de uma hora. Mas ele não viu quando é que deixaram nem viu ninguém dentro.